Pessoal, então, pra gente fazer o molde da saia aí que vocês viram no começo do vídeo, eu vou fazer ele em escala menor, porque assim vocês conseguem ver tudo que eu tô fazendo. Mas eu vou passar as medidas pra vocês fazerem já em tamanho real o molde, tá? Então, faz de conta que eu tô fazendo ele em tamanho real, ok? Você vai precisar, então, de uma folha bem grande, tá, gente? Porque a gente vai precisar fazer esse molde e ele vai dar várias voltas. Então, você vai precisar de uma folha grande pra fazer o molde. Gente, pegou a folha, tá? Você vai pegar essa folha e vai dobrar ela em quatro, vai fazer uma cruz no meio dela. Então, você vai pegar aqui, ó, você vai dobrar pontinha com pontinha. A minha folha, ela está um retângulo, tá? Que é uma folha de sulfite que eu peguei aqui, né, em escala menor. Mas você vai pegar a sua folha aí e você vai deixar ela quadradinha, tá? Fica mais fácil pra trabalhar. Ó, dobrei e agora eu vou dobrar novamente aqui, que eu quero fazer esse vinco aqui, olha, formando... Tá vendo que formou, então, esta cruz no meio? Vamos pegar aqui e vamos marcar essa cruz aqui que formou, olha. Vou fazer com canetinha pra vocês conseguirem enxergar bem o que eu estou fazendo, tá? Certo? Então, marquei aqui o X nela, tá? O que que você vai precisar pra fazer o seu caracol? Você vai precisar do comprimento que você vai querer ele, tá? E a largura que você vai querer que fique a tira do seu caracol. No meu caso, eu estou fazendo com a largura de 16 centímetros, no caso, 15 mais um de margem de costura, ok? E o comprimento 90 centímetros, que é o comprimento da minha saia, mas eu já vou explicar aqui pra vocês. Então, o que que você vai fazer? Fez aqui a sua marcação, você vai começar esse molde... Gente, isso daqui vocês podem usar pra fazer detalhe em blusa, um detalhe em saia, manga... Dá pra vocês fazerem de tudo. E por isso que eu vim ensinar modelagem. Então, gente, vocês vão pegar... E agora, daqui, desse ponto aqui, vocês vão marcar 8 centímetros aqui em toda a volta, tá? Pra gente fazer um círculo. Por que 8? A gente pode até fazer menor, mas quem trabalha com peças industriais, eles fazem geralmente com 8 centímetros, porque quando eles usam a máquina de corte, se for muito pequena, a máquina de corte não entra, tá? Então, por isso que a gente usa aí na média de 8 centímetros, tá? Então, você coloca aí 8 centímetros, eu vou colocar menos aqui, tá, gente? Ó, vou colocar aqui, mas é 8 centímetros que vocês vão colocar aí no de vocês. É que eu estou fazendo em escala menor. Pra vocês conseguirem ver certinho o que eu estou fazendo, né? Ó, tá vendo? Aí, você vai unir os pontinhos. Aí, se você tiver compasso, você pode usar o compasso pra fazer esse círculo, tá? Eu tenho, mas eu acho mais fácil fazer assim, tá? Ó. Fiz, então, o meu círculo aqui. Agora, eu vou começar o meu caracol, tá? Então, como eu falei, o meu caracol, ele vai ter 16 centímetros de largura. Que já tá contando com a margem de costura. Então, eu venho aqui, olha, e coloco os 16 centímetros, tá? Toda a volta. Mesma coisa, gente. Ó. 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 E aí, como que você faz? Você vai começar... Pra sair desse caracol, você vai sair daqui de baixo e vem assim, ó. Você faz uma curva, aí você tenta fazer uma curva bem suave, ó. Tá? E aí, você começa a arriscar o seu caracol, desse jeito. Gente, tá ficando grosseiro porque eu tô usando canetinha assim, né? Mas vocês fazem com lápis aí, ó. E vai fazendo aí o seu caracol. Tá vendo? E eu tô fazendo pontos distantes, vocês vão fazendo. Aí, chegou aqui, né, ó. Eu quero continuar. O que que você faz? Vai colocando os 16 centímetros e vai aumentando esse caracol, gente. Você vai colocando aqui, ó. Tá? E vai seguindo aqui o seu caracol, ó. Vai abrindo ele com a largura que você desejar, né? E aí, você vai abrindo isso daqui, olha, até dar o comprimento. Ah, tá, Josi. Mas como que eu sei o comprimento que vai ficar o meu caracol? Já vou explicar. Aqui não vai dar pra me chegar, gente. Porque eu não tenho papel, tá? Um detalhe. Sempre quando você for parar o seu caracol, você nunca para aqui. Você sempre para em uma dessas retas. Ou você vai parar aqui, ou para aqui, ou para aqui. Nunca pare aqui no meio, tá? Então, como que eu sei qual que é o comprimento? Você vai vir aqui. Este lado de fora é o lado que fica por fora. É onde você faria a barra. E o lado aqui de dentro é o lado que você vai medir o seu comprimento da saia. Então, você vai vir aí com a fita métrica curvadinha. E vai colocando aqui, olha, pra ver se deu o tanto que você precisa, olha. Ó, aí você vai medindo aqui pra ver se já deu. Quanto que dá. Você vai vendo aqui, tá vendo? Já deu. Você vem aqui com a tesoura e corta isso. Aí você dá uma ajeitadinha, tá, gente? Ó. Aqui você entra. E essa bolinha aqui sai fora, tá vendo, ó? E aí fica isso daqui, olha. É o seu caracol, ó. Lógico que aqui no papel ele não tem caimento, né? Mas aí, esta parte aqui de dentro você vai costurar na peça. E esta parte aqui é a parte de fora, tá vendo, olha? Onde você faria a barra, nesse caso não tem barra, tá? Gente, ficou meio assim, tortinho, porque eu tô fazendo em escala menor, tá? Mas aí o meu molde tá aqui, olha. Só pra vocês conseguirem visualizar bem. O meu molde, então, ficou aqui. Eu já fiz ele já no comprimento. Deixa eu tirar o zoom da câmera. Ó. Então, este é o meu molde em escala normal. E aí, eu já fiz ele com 90 centímetros e 16 de largura, tá? Que já tem a margem de costura. E aí, olha, este papel ele é mais maleável do que a sulfite. Olha como ele já fica mais com... Este aqui deu uma rasgadinha, eu tenho que pôr um durex. Mas olha como ele já fica mais com caimento, tá vendo, ó? Tá? Então, pra fazer, sempre quando você for fazer estilo cascata que eles falam, o molde é assim que faz, tá? Então, é a partir desse molde que a gente faz todo o resto aí da saia. Então, na verdade, essas saias, elas são três saias evazês, tá? Uma por cima da outra. Uma é o forro e duas de tule. E nessas duas de tule, a gente vai pregar essas cascatas aqui nas saias pra ela dar o volume. E a cintura é feita com o elástico. Tudo que eu for usar pra fazer este vídeo, vocês encontram no site do Saia de Saia, tá certo? Então, pra esse vídeo não ficar muito longo e dá pra aproveitar pra outras peças, tá certo? Porque você pode usar a modelagem que eu fiz aqui pra usar pra um detalhe apenas, ou uma saia. Enfim, aí fica a seu critério. Então, este vídeo é o vídeo da modelagem. E o próximo vídeo vai ser o vídeo da confecção, tá? Da saia. Gente, é muito simples. Eu fiz pequenininho pra vocês conseguirem ver aqui, porque dá pra ver melhor. Imagina se eu tivesse com um papel bem grandão aqui. Não ia caber tudo aqui pra vocês verem, tá? Mas, se ficou alguma dúvida, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai estar confeccionando a nossa saia cheia aí de cascata, que é a coisa mais linda.